Observar de maneira bem detalhada corais vivos, sem precisar realizar mergulhos nas profundezas do mar. Essa é a nossa sugestão de passeio para quem quer visitar Porto Seguro. Joga no ar! O extremo sul da Bahia é a maior e mais rica área de Recife de coral do Atlântico Sul. Há oito anos em Porto Seguro, o projeto Coral Vivo estabeleceu marcos históricos no conhecimento da biologia e ecologia de corais recifais endêmicos do Brasil, com uma definição de períodos específicos da desova anual de algumas espécies-chave, como a do coral cérebro. Nos diversos tanques podemos observar as várias fases dos corais, que para muita gente é uma planta e, na verdade, é um animal. Além de proporcionar o conhecimento, são nesses tanques que os biólogos desenvolvem diversas pesquisas. Aqui, inicialmente, nós trabalhamos com a reprodução dos corais. Então, nós identificamos, inicialmente, qual era a época que a gente tem o dia e até a hora exata da reprodução de boa parte das espécies que constroem os principais recifes brasileiros. Hoje em dia, a gente já está trabalhando com outras áreas, principalmente voltadas a mudanças climáticas. Então, qual será o efeito das mudanças climáticas nesses organismos recifais? Além das pesquisas realizadas, os biólogos também proporcionam educação ambiental e capacita alguns profissionais. Nós sempre procuramos envolver a comunidade, a região aqui, com essa questão da conscientização dos ambientes recifais. Nós já fizemos algumas capacitações com guias de turismo, com professores. Esse ano, inclusive, agora em agosto, nós vamos estar promovendo outro curso de capacitação para os professores da rede pública de ensino, sempre voltados para a questão da conscientização, da conservação dos ambientes recifais. Para quem nunca teve a oportunidade de mergulhar e ver de perto essa linda floresta do mar, fica encantado com tantas descobertas. O mais interessante de tudo é que a gente consegue ver mais de perto o quão delicado que é esse tipo de formação, o quão importante é... Sim, a sensibilidade que tem, a gente sempre valoriza um pouquinho mais depois de uma visita como essa. Com a ajuda do microscópio, é possível ver os tecidos dos corais e as várias algas. Também podemos ver e pegar os esqueletos responsáveis pela fixação do coral, que leva anos para se juntar no fundo do mar e que servem como proteção. A gente puder aprender que tudo tem vida e que nós devemos conservar, para que amanhã os nossos netos, os nossos filhos, venham conhecer essas coisas. Como que eles vão conhecer se, por nossa geração, não começar a preservar aquilo que eles vão ver no futuro. Então, se nós começarmos agora pelo princípio de nós, nós vamos entender que no futuro também eles vão compreender as mesmas coisas que nós estamos vindo aqui hoje. Nossa, o projeto Coral Vivo é fantástico. Recomendo quem quiser conhecer, que a gente tenha a oportunidade de ver de perto seres vivos, que não é muito comum no nosso cotidiano e que faz parte da nossa fauna. Foi bastante proveitoso, muito interessante. Os corais são muito bonitos mesmo, fantásticos para a família ver, para as crianças principalmente, eu acho que vão adorar. Achei bacana a visita, muito interessante mesmo. Achei bacana a visita. As culturas aí da natureza, né, que não são muito fáceis de serem vistas, estão lá no mar e que aí o projeto traz, fica muito mais fácil observar ali naqueles tanques ali, o projeto Coral Vivo em Porto de Segurança, a nossa sugestão aí para quem for visitar lá a terra do descobrimento. Coral Vivo em Porto de Segurança, a nossa sugestão aí para quem for visitar lá a terra do descobrimento. Coral Vivo em Porto de Segurança, a nossa sugestão aí para quem for visitar lá a terra do descobrimento. Coral Vivo em Porto de Segurança, a nossa sugestão aí para quem for visitar lá a terra do descobrimento. Coral Vivo em Porto de Segurança, a nossa sugestão aí para quem for visitar lá a terra do descobrimento.